A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal que tá com a gente, eu tô vendo aí Kathleen, Vanessa Brasil, Manu, Rossana, Torette, aí gente, obrigado por estar aqui com as nossas transmissões do blog, o blog do Vicente tá procurando fazer a melhor transmissão, tem que fazer o possível, tá? Ô Rafael, alô aí pra Colatina, são Vicente e Colatina. Alô, pessoal da Academia de São Vicente, tá assistindo a gente aí. Colatina porque seu carnaval em abril. Seu carnaval, ó, seu destino de carnaval em abril. Seu carnaval em abril. Seu carnaval em abril. Seu carnaval em abril. Falei, abraço, é muito bom, Falei. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E aí quando eu for atrapalhar o fotógrafo do blog Aí, olha, Adonha fotógrafo do blog aí E 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 aí Música 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 Segundo casal do mestrado, corta a bandeira da Adaraim. Obrigado, Marcin, tamo junto, hein? Obrigado, Marcin! 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 Umas grandes figuras do nosso carnaval, hein? Está guiando a paixão e o Mestre Genivaldo Montreiro, olha aí, ó. Obrigado, está tirando. 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 Amém. Tem novidade aí, hein? Tem novidade nesse recurso. Novidade aí, vamos testar atenção. A bateria se integrou com a ala das passistas. Olha aí, pessoal. Novidade no recurso da bateria que a Andaraí está fazendo. Olha aí que bacana. A bateria entrou e a ala das passistas ficou na área técnica. Não fez buraco. Uma novidade, uma novidade nessa entrada do recurso da bateria da Andaraí. Funcionou, hein? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, outra linha ali, essa que não é a linha que vai salvar. É isso aí. É isso aí. Pessoal, não vamos fazer o intervalo, voltamos para fazer o encerramento. Obrigado. 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 Obrigado.